O jeito do bom agrado, em nome dos filhos de Santos, a todos muito obrigado, só um abraço do cara, um abraço tão real, Deus abençoe o Canadá, Deus abençoe o Portugal, a América na Mesa, a América na Mesa, Deus abençoe o Brasil, a América na Mesa, a América na Mesa de Sardares. Obrigado todo, muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado. A terra tem maravilhas, tem briosas tradições e design As outras ilhas que somos parque de diversões A tal ideia de escabida é esta realidade Sabemos viver a vida e ter responsabilidade Ser terceiro é ter paixão, é ser poeta de noite e dia É sem tasca, petisco em tal e cerveja com alegria Tem carnaval que vai viver, a cultura que nos proteja E quem mal quiser dizer, ai podem crer, é por inveja Há festas nas freguesias, estalam foguetes no ar Se a vida são dois dias, nós sabemos aproveitar Porque há terceira e festa, se festeja para filhas Com um sorriso que empresta a todas as outras ilhas Ser terceiro é ter paixão, é ser poeta de noite e dia É ser tasca, petisco em tal e cerveja com alegria É carnaval que faz viver, a cultura que nos proteja E quem mal quiser dizer, ai podem crer, é por inveja E espalhamos alegria, cantamos de alma inteira Se há terra de magia, ela se chama ilha de feira Se ama a língua, ela não aceita, e a guijosa está em tal A terceira passa a receita, para a boa disposição É ter ser esse, é ter paixão, é ser poeta de noite e dia É ser tasca, petisco em tal e cerveja com alegria É carnaval que faz viver, a cultura que nos proteja E quem mal quiser dizer, ai podem crer, é por inveja E quem mal quiser dizer, ai podem crer, é por inveja De dizer, ai podem crer, é por inveja Obrigada Santa Maria é formosa Santa Maria é formosa, e São Jorge tem maneira E junta-se à graciosa, e à minha linda terceira São Miguel e o seu povo, pico e feia ao são amores É também o nosso corpo, junto à ilha das flores A sorris ligo, eu te quero amar, eu te vou guardar no meu coração A sorris ligo, em ti fui nascer, em ti quero morrer, és minha paixão São nove ilhas de encanto, de arreiais e procissões Onde o divino Espírito Santo, é o rei das tradições Onde apagos e desgarradas, de sangue Cristo feia ao Onde abrionças estouradas, e danças de carnaval A sorris ligo, eu te quero amar, eu te vou guardar no meu coração A sorris ligo, em ti fui nascer, em ti quero morrer, és minha paixão Quem é filho de um vocal, tem hortências e tem flores E leva no coração, a linda palavra a sorris A sorris ligo, em ti foi morrer, és minha paixão A sorris ligo, eu te quero amar, eu te vou guardar no meu coração A sorris ligo, em ti fui nascer, em ti fui nascer Eu te quero morrer, és minha paixão Música Música Tchau, tchau. 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 Sempre brincando, a nossa maneira, sempre cantando e improvisando a moda da torceira. Sempre brincando, a nossa maneira, sempre cantando e improvisando a moda da torceira. Hoje é dia de torada, sou pastor, ai tem que ser. Tenho a roupa toda aprimada, vou cumprir o meu dever. Camisa branca de lindo, calças xinzentais, não vá. Printo o meu chapéuzinho, meu canadelo, amo tão vá. Lá vou eu, vou arraiar, com a corda pela mão, segurando o animal, com bravura e compaixão. Sempre estou, é ter ternura, é algo que a mim segurou. Sou o pai, sou o pai, sou o pai da cultura, da torceira, de Jesus. Desde o tempo de criança, vendo cada pastorita. Tinha sempre a esperança, um dia ter a corda na mão. Ser pastor, não quero mais, a vida dentro de nós. Nas tradições dos nossos pais, e dos meus queridos avós. Lá vou eu, vou arraiar, com a corda pela mão, segurando o animal, com bravura e compaixão. Ser pastor, é ter ternura, é algo que a mim segurou. Sou o pai, sou o pai, sou o pai da cultura, da torceira, de Jesus. Eu agradeço muito a Deus, por me ter dado esse gol, fazer as minhas letras, e fazer as minhas letras. E hoje, meus queridos amigos, hoje é o dia do beijo. Ao longo da nossa vida todos nós gostamos de um beijo. De um filho, de uma mulher, de um marido. Mas não há um beijo mais doce do que o beijo da nossa mãe. E hoje, pelo dia do beijo, lembrei-me da minha querida mãe, que me lembro todos os dias. O pior filho de mãe aos oito anos, e ela tinha 29 anos. O meu beijo vá para o céu. Dedico esta canção, alma minha, a todos aqueles que já perderem as suas mãos. E digo-me a todos aqueles que ainda têm as suas mãos, que a sabem amar, que a sabem preservar, que a sabem respeitar. Que muitas vezes só damos valor àquilo que nós temos, só depois do poder. E mãe, só há uma. Mandem beijo para o céu. Mandem beijo para as vossas queridas mães. Porque a mãe é o maior amor que podemos ter ao longo da nossa vida. Para todos vós, e em nome de todas as mães, alma minha, essa vai para o céu, para a minha. Desde o meu berço, ao terra de fervor. O sonho com apreço, sonhei ser cantor. As horas que sofri, nem tudo foi sonho. Meu Deus, estou aqui, realizando o meu sonho. Sonhar é a coisa certa, a vida é mesmo assim. Quem nasce poeta, é poeta até ao fim. Verdade, com homem e com calor. Nas asas da liberdade, hoje eu sou cantor. Sou o romper da aurora, sou parte de um vulcão. Pedindo a Nossa Senhora, sua proteção. Na terra onde nasci, e comecei a verdade. Lá minha mãe perdi, com oito anos de idade. Lhe tiro o meu chapéu, feliz e risonho. Um beijo para o céu, realizai meu sonho. Também, dela a proteção. Pois tu, minha mãe, estás no meu coração. Cada vez que eu cantar, mãe te prometo aqui. É o mesmo que rezar, um terço para ti. Dá-me a tua inspiração, minha mãe querida. Em pedaços de emoção, para o resto da vida. Obrigado, mãe querida, te tiro o meu chapéu. Quando deixar essa vida, te vejo no céu. Te beijando, com toda a dignidade. E o nosso amor juntado, por toda a eternidade. A minha próxima canção chama-se Raça Lusitana. E quando gravei esta canção, eu convidei o meu amigo Manny Augusto para fazer parte desse CD. É um giz de tempo. E quero aproveitar aqui o facto de ter aqui o Manny Augusto, e o Francisco Brin, e o Luís. O Manny Augusto e mais o Francisco e mais o Luís foram as pessoas que tiverem a coragem de trazer o Grupo Sofogó da Tegas do Canadá. E tenho orgulho e vos quero agradecer que o logotipo do canal Ilha 3 do Canadá é essa música. Obrigado ao Manuel, obrigado ao Francisco e obrigado ao Luís do canal Ilha 3. Continue sempre a honrar a nossa cultura. Meus amigos, vamos a essa. Música Toda a Raça Lusitana é este o destino meu. Música E até a Força Romana nunca, nunca nos venceu. Música Maranheiros para o mar, nas costas do mar por fundo. Música Foi o primeiro a chegar, às cinco partes do mundo. Música Sou poema de Gabó, de alto, quero abraçar. Música Descobertas de emoções, de tão grandiosa paixão. Música Sou fato, sou magia, sou festa sem igual. Música Sou parte das cinco quinhas, da bandeira de Portugal. Música Com a crise que passamos, cá estou, eu com vocês. Música Mas nós nos humilhamos, de ter sangue português. Música Ser português a paixão, de cozinha com valores. Música Nasci numa região, que tem ovo de Açores. Música Sou poema de Gabó, de alto, quero abraçar. Música Descobertas de emoções, de tão grandiosa paixão. Música Sou fato, sou magia, sou festa sem igual. Música Sou parte das cinco quinhas, da bandeira de Portugal. Música Sou parte de vocês, e dos que me foram girar. Rezando pelo português, que morreu no ultramar. Música Depois de tantas agonias, uma guerra não é serena. Música E amos de mãos vazias, nada valeu a pena. Música Sou poema de Gabó, de alto, quero abraçar. Música Descobertas de emoções, de tão grandiosa paixão. Música Sou fato, sou magia, sou festa sem igual. Música Sou parte das cinco quinhas, da bandeira de Portugal. Música Música Minha terra me deixar, oh meu Deus eu não me esqueço. Música Mais um dia vou voltar, vou voltar. Música Aquela que é meu beso, abraçar as minhas flores, minhas hortícias tão bom. Música 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 Sendo imigrante, estando distante, eu sinto saudade. Música Aquela maravilha, minha linda ilha, que não peguei guardo. Música E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantar do fado. Música 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 Nós somos as cores, dos nossos açores, da nossa amizade Sendo imigrante, estando distante, eu sinto saudade Daquela maravilha, minha linda ilha, que não pede em guardo E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantando um fado Sendo imigrante, a saudade, longe do seu Portugal Quando chora de verdade, pela sua terra natal O imigrante, a tua implora, cada um é jeito seu Ai quantas vezes chora, pelo cantinho, onde nasceu Nós somos as cores, dos nossos açores, da nossa amizade Sendo imigrante, estando distante, eu sinto saudade Daquela maravilha, minha linda ilha, que não pede em guardo E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantando um fado Nós somos as cores, dos nossos açores, da nossa amizade Sendo imigrante, estando distante, eu sinto saudade Daquela maravilha, minha linda ilha, que não pede em guardo E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantando um fado E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantando um fado Sou charrua, sou arado, sou vinho, sou aguardente Sou como o gato no prato, com cheirinho a pão quente Sou como as casas caiadas, com o cheiro a alecrim Sou como as rendas bordadas, com o rosto ao penino Sou a aróia, sou as ondas do mar Mara cheia, que a terra vem beijar Sou a alma, sou peixe pescado O que me acalma, é este mar salgado Sou a lapa, a craca na mesa Sou a marca, da pátria portuguesa Cantadores, cantinho abençoado Sou a soz, cheirinho a mar salgado Sou o romper da manhã, sou divino, sou altares Sou o cheiro da maçã, crescida em nossos pomar Pai, lagoas e beleza, a paz que Deus nos doou Abençoada na torreza, pela mão de quem o atriou Sou a aróia, sou as ondas do mar Mara cheia, que a terra vem beijar Sou a alma, sou peixe pescado O que me acalma, é este mar salgado Sou a lapa, a craca na mesa Sou a marca, da pátria portuguesa Cantadores, cantinho abençoado Sou a soz, cheirinho a mar salgado A gente de boa graça, em nome dos pátria portuguesa A todos, muito obrigado Só um abraço, caro Um abraço ao real Deus abençoado, Deus abençoado o Canadá Deus abençoado o Portugal A craca na mesa Sou a marca, a pátria portuguesa Cantadores Sou a soz, que a terra vem beijar Obrigado a todos, muito obrigado Até a próxima Obrigado 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 Lá fora está a chover Está o frio de reixar Vou ao mato, tem que ser Tenho os toiros a tratar Seis meses a pastar Porém, fica a certeza Quando a época acabar Não caio para a despesa Sou canada, eu sou sim senhor Quero agradecer a cada pastor Em casa minha, e com o agrado A casa que a minha, e com o obrigado Aqui nada se encerra Nem pode haver enganos De ser contém a ferra Que passo o ano a ano Vem, gente, de que maneira Alegria nos empresta Prova-me o dia terceira É a rainha da festa Sou canada, eu sou sim senhor Quero agradecer a cada pastor Em casa minha, e com o agrado A casa que a minha, e com o obrigado Tenho as paredes caiadas Os portons vou consertar Tenho as caiolas pintadas A época vai começar Eu sou um homem sério Que a nadaria é minha vida Esperando que cada império Me contrate a corrida Sou canada, eu sou sim senhor Que a candida A camada é minha vida 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 E com o agrado A camada é minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL